É o Programa África Brasil trazendo o momento Renafro para você. Nós estamos aqui do lado a coordenadora do núcleo de comunicação da Renafro. Para isso o Programa África Brasil abre esse espaço e agora nós estamos com a nossa querida Rita Vasconcelo, que também faz parte das tradições de matriz africana, que é a KED. Primeiramente, minha bênção, minha mãe, e gostaria que você passasse para os ouvintes do Programa África Brasil toda essa trajetória, porque falar de comunicação não é tão fácil, as pessoas pensam que é fácil, mas dar a visibilidade através de um trabalho é o que é o mais importante. Conta um pouquinho para a gente, um pouquinho dessa história da Renafro, desde que você conheceu o nosso coordenador José Marmo. Obrigada pela participação, por esse espaço. O Shum, abençoe a você e a todos que estão escutando. Eu estou na Renafro desde 2003. Então, bem no início mesmo da rede, conheci Marmo, eu era gestora da saúde, na verdade não era uma pessoa do santo, participava da rede enquanto gestora de Recife. E, desde então, venho participando no início do núcleo Recife, e depois acompanhando as reuniões do nacional. Eu não lembro mais qual foi o ano que eu passei a ser coordenadora da comunicação. A comunicação da rede sempre foi um desafio, continua sendo a área mais desafiante da rede, que é para falar num país continental, com milhares de terreiros, com suas diferenças, suas casas diferentes, com estruturas diferentes. Então, assim, a gente tem trabalhado um pouco em cima das redes sociais, mas mesmo sabendo que nem todas as casas, nem todos os filhos têm acesso a essas redes. E o desafio tem sido esse, como levar as informações que são do interesse de todo mundo, das diferentes matrizes africanas, o que a gente pode levar em termos de saúde para esse povo. Então, esse tem sido o grande desafio da rede nesses anos que eu tenho acompanhado. Me diga uma coisa, como é que é essa junção do SUS, do Ministério da Saúde, pela comunicação com a Renafro? O SUS, a questão da saúde é o âmago da rede de religiões afro. A rede de religiões afro é saúde, a gente não está trabalhando prioritariamente em outros temas. Então, é levar conhecimento, esclarecer sobre determinados pontos que dizem mais, principalmente para a população negra, que acompanha uma grande maioria de matrizes africanas, questões que são do nosso interesse, tanto político, construção de política. Eu entrei em 2003, que é exatamente o ano em que a gente teve a primeira Conferência Nacional de Saúde da População Negra, que a gente já vinha trabalhando a princípio, era que a questão da anemia é falciforme. E depois a gente ampliou essa discussão, junto também muito com o Ministério da Saúde na questão do DST AIDS, e a rede nasce junto com esses programas. A rede nasce exatamente quando a gente está construindo essa política de saúde da população negra. Então, é indissociável a questão da saúde e a questão do SUS, porque o primeiro ponto que a gente trabalhou foi exatamente para que o povo de terreiro conhecesse o que era o Sistema Único de Saúde, e o que é que ele podia usufruir, o que é que ele poderia cobrar, o que é que ele poderia participar, de que forma ele poderia participar desse sistema, e também para que os gestores do Sistema Único de Saúde, nos três níveis, federal, estaduais e municipais, conhecesse quais eram as demandas, as necessidades, quais eram as solicitações do povo de santo no campo da saúde. Então, eu lembro que das primeiras ações eram exatamente essas, fazer com que estava sendo ampliado o programa de saúde da família, então, estavam chegando nas periferias da cidade, a assistência médica, e o terreiro estava neste mesmo território, e está ainda, o terreiro está no mesmo território, que estão as unidades básicas de saúde. E o primeiro desafio da gente é dizer, de que forma a gente pode usar essa unidade de saúde? O que é que essa unidade de saúde vai trazer para nós, o povo de santo, o que ela pode nos atender? E de que forma ela vai nos atender, já que nós temos também demandas muito específicas? Essa foi a primeira ação da rede no campo da saúde. E a comunicação era fundamental nisso, porque o SUS estava bem no início, então, era muito para as pessoas saberem o que é esse sistema. E a gente continua nesse trabalho, de que é o sistema único de saúde, de que forma a gente pode participar, e vice-versa. Também para esse gestor que não via dentro desse território essa diversidade, que a gente tem ali um grupo religioso que tem suas normas, seus princípios, sua ética de uma maneira diferenciada. Então, por exemplo, a vigilância sanitária, que era um grande embate com os terreiros por conta da criação de bichos. Eles tiveram que perceber que, por exemplo, a gente tratava os bichos, não é a mesma coisa que trata um abatedouro, um criadouro que está tendo aquela comida, aquele bicho, para o comércio. Aquele bicho, para a gente, é sagrado, está em outro espaço, está em outro cuidado. Então, as regras que se aplicam, por exemplo, a um açougue, não se aplica a quem cria um bode no seu quintal. Então, eles tiveram um pouco de compreender, ter sensibilidade para compreender, que era uma dinâmica diferente. E a gente também, do Santos, saber que eles também tinham uma responsabilidade sanitária com aquele espaço, e que a gente também tinha que cuidar daquele espaço para poder fazer um bem comum. É, Rita, é um prazer enorme ter você aqui na sala de visita, mas eu vou fazer, assim, um convite, porque isso era uma promessa que eu tinha com o nosso querido Ogan José Marmo. Eu vou contar com você, na medida do seu possível, para que todas, vamos dizer assim, as informações que a Renafro possa fornecer para o universo, que sejam os ouvintes do Programa África Brasil, Então, uma vez no mês, o que possa eu ter você na sala de visita para trazer mais informações, até porque o canal de comunicação está aqui, no Programa África Brasil. E é Renafro, porque o Marmo vai estar presente sempre. É, a gente agradece esse espaço, acho fundamental a importância, assim, que a gente leve para o maior número de ouvintes, sejam eles de terreiro ou não, até porque é importante que as pessoas que convivem nesse mesmo território, ao lado também do terreiro, o vizinho, o morador do mesmo bairro, o cara que atende no posto de saúde que o pessoal do terreiro se dirija, compreendem essa dinâmica, da mesma forma que a gente também precisa conhecer o que é que o sistema de saúde, como eu disse anteriormente, tem a nos oferecer. Eu estou à disposição, assim, que vocês precisem. Então, já é um compromisso que a Coordenadora Nacional de Comunicação da Renafro vai estar aqui, pelo menos uma vez no mês, vai ter as informações da Renafro. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, gente.